Música Boa cena com o Ale Um grande parada, grande defesa do Marcos A mão esquerda a evitar o gol do Inter Clube E aponta para a formação do Inter Clube Na direita, conforme ataca a formação do Petro Luanda Deixa curto para Soares O meio trinco do Petro Luanda Aplicar a bola lá para frente Para o segundo com o escapacialmente do Daquerito É com o Anderson, na direita A mutuação de flancos, outra esquerda para a direita Vai primeiro o Inter Clube Fazer o corte, avançar a distribuição E ganhar, deixa para o Gilberto Entra, entra, na parte Passa, esta cruz tem feito A bola vinda com o Julinho Embarcado pelo Pedro Quiro Atenção o livro para o Petro Luanda Vai arrancar a mega, bateu a direita É o derrobo da capital O livro para o Inter Clube Vamos acompanhar nosso livro O cabeceamento Fazer o que o Petro Luanda pressionava, pressionava E o Inter Clube Num pontapé de livre A jogar o primeiro É o golo do Inter Clube A bola chega até Leuça, levanta a cara Atenção o Petro Luanda Atenção o Petro Luanda Desta bagunça, boa jogada do Petro Luanda De primeira para o Gilberto País do Petro Luanda E saiu o Gabato Atenção o Caralho Atenção o Petro Luanda Vai arrancar o Petro Luanda Atenção Ai, 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 ai Não chega Não lia 13 minutos Segunda parte Joga-se a décima quarta jornada E ela não entra para a área Vai parar no movimento Deixa para o Cleuson Está confundado o brasileiro Vai ninha do fundo Vai dançar, dança, samba Uma simulação Dez para a caranga Cruzamento Que vai ser, já sei E não Ai, 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 ai Entra Luanda Com que unido Pedro Pinto foi o ataque Assim, o defendei com o ataque Pedro Jarebe Cruzamento E uniu-fi E uniu-fi Euniu-fi 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 No primeiro cruzamento do Jared e está aí feito o primeiro gol no Benítez. Eu dizia que eu acreditava no Jared e o Jared fez o cruzamento que deu o primeiro gol do Pedro de Luanda. E é o curioso, é a primeira bola que vai enquadrar na baliza do ramado do Pedro de Luanda e esse assunto é feito. Isso no Pedro de Luanda. Jogava em tranquilo com o Bruno de Luanda. Está marcado pelo... Pedro, Patinho, Manu, Floresta. Vai, Limpada! Muito bem! O Jared conhece muito bem. Aqui nos cantos da casa. Olha, puto! Vai dar cruzamento. E... Quase que o Pedro chegamos ao segundo. Quase que o Pedro não... Cheira a golo. Cheira a golo. E o Gostor! Titi, titi! Edula! Edula! Edula, Edula, Edula! Quem poderia ser? O Alba Tadeira! Tiago! Tiago! 10 minutos mais tarde. O Pedro chega ao segundo. E do Virada sabe melhor. E a comida amarela para a Tiago Azulão. É muita! Jarete, 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 Jarete! Dois cruzamentos e dois golos para o Pedro. É a eficácia que voltava na zona ofensiva do Pedro do Luanda. E o Jarete saiu do bem. A presença dos adeptos que marcaram presença aqui no sábio 22 de junho. Ver ao vivo o Sábio Melhor. Assistimos uma boa...